E acessando o Skin Club pelo link da descrição, você ainda consegue 15% de bônus no depósito. Tá querendo comprar uma skin de CSGO? Acesse então blakestore.com, melhor opção com os melhores preços. E além de vender as skins, eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A blakestore é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você tá procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Pra ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link da descrição e usa o pão CSR. Fora para o B, Fora para o B. Uhum. É que tinha um aqui mano, aperta. Caralho velho. Grenada. O bomba foi plantado. 520 pessoas, muito obrigado a todos que estão assistindo. Um grande beijo a todos. Passei meio, pulando para a direita. Pimba pimba no geladeira. Ignora, ignora primeiro, passei pulando. Olha o banner roupa, como vai. Passa. Ct útil. Ah, você não tá fazendo. Que isso, padrinho. Que isso, padrinho. Passei. Passei. E fui. Fui. Sem freio. Sem freio. Olha ali, ali, ali. Toma. O papai tá sem freio. Pode vir. Tá paro na base deles. Ah, professor. Você deixa o seu amigo morrer. Cala a boca, manito. Xenofóbico, maricón. Vem para você ver. E aí, ninguém vai falar, não. Oi, tudo bem? Final de major dessa play. Não posso errar, velho. Não posso errar. Final de major. Não pode ficar repicando assim, mano. Liga o CT, liga o CT. Olha só. Liga só. Ah, bosta. Impossível que ele vai. Ah, mano. Menos de tempo. Mano, o cara me dá uns danos muito fortes, velho. Meu colete não tá funcionando, eu acho. Já deu, né? Trenzada. Vagão, vagão. Vermelho. Opa, o Love, um. Mais um, mais um, laranja. Vai ser fundo e liga, cara. Buraco, mano. Sabia que ele ia abrir assim. Liga. Entra, entra, entra. Entra, entra. E dá a volta. Fora, fora. Fora, fora. Acerteu, liga. Liga, 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 liga. Ele montou o cara do outro time porque ele tava sendo xenofóbico. Manito. Falando que o Brasil é o cancer da América do Sul. Felipe, o Brasil é o cara do Sul. I'm throwing a grenade I'm throwing smoke Throwing fire Grenade Oh I'm throwing a grenade Okay Terrorists win Let's go Solo lb 40 fps Sorte 2 Sorte 2 Sorte 2 Sorte 2 Sorte 2 Peraí, já deu um salve, pessoal. Bajé Rio Grande do Sul, um salve aí pra todo mundo de Bajé É nóis KC Ô Felipe, não pode, você tem guarda-arma doidão Opa Morre, voa então, não quer morrer, não morre então Meu Deus I'm throwing a grenade I'm planting the bomb Bomb has been planted Terrorists win Flatbang Ah, vou acabar com ele Ah, ele fez pra mim? Ele fez pra mim? Ele fez pra mim Olha só que loucura que eles vão fazer Não repetam isso em casa, galera Ah, é Felipe, é ele Ele tá sempre acima Sempre um passo à frente de mim Eu dei tiro de eagle nele Eu dei tiro de O cara voltando I'm throwing smoke Throwing fire Bomb has been planted Fire We need out É o Felipe, fodeu Felipe, eu te peguei, moleque Nossa, mano, se nada na H&E no cinto Quase Bombeiro Bombeiro, 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 bombeiro Bombeiro, bombeiro Vai, fama, vem forte 15 horas de live É mais Ai, coitado, mano Ele vai ficar muito triste Porque Live Mano, ele fala Caralho É impossível 99, cara Namada com 100 Pô Olha ele vindo de novo Agora ele pode chorar Vê Nossa, Felipe Felipe Boa, professor Ligação Não é sempre o Felipe, velho Sempre ele tá bem posicionado, mano Sempre um passo à frente Do CSR Oh, oh, oh Oh, Felipe, oh, Felipe, oh, Felipe Felipe, tô chegando Vem cá, Felipe, você vê? Vem, vem cá Peguei uma 12 Ah O que que tá acontecendo nesse espaço? É embaixo de você, tá ali Você é louco Olha o Felipe, mano Tem um cara que vai vir do... Da B, cuidado Mano, não tô entendendo nada de espaço Jura por Deus Ele tá na sua esquerda Tá assim Nem tu sabe, irmão Você é louco, mano É, tô falando pra você O bug tá bugado Caralho, mano Que loucura Ah, eu vou ficar Sou louco Bom, bom, bom Mano, olha esse som Eu moquei teu pé aí, sinistro Pode entrar Beleza, tô jogando pra ajudar Eu te moquei Isso me aparece O que é isso? Não apareceu Não apareceu ninguém bem Ligação, último Que rápido, mano Acordando Acordando, mano Eu pagava mil reais Pra tá acordando agora, velho Juro Milzão Pra tá acordando agora, velho Olha o Felipe Os caras tão bravos Tem vazio já Vazio pro fundo aqui Eu tô bombeiro, que se eles plantar pra cá eu pego Fundo, fundo, fundo Fundo o bomba antigo Cuidado pra não rodar pra B Esse é o clad, sim Foram pra B, foram pra B Aham É que tinha um aqui, mano, aperta Que dia, velho Ah, se fosse a game, eu ia me matar, velho Valeu, mano Valeu, bicho Nois, mano Falou Invicto Você vai pro YouTube também, galera Já deixou o likezão aí Essa série Não sei se é a do Aqua Global Tô jogando a conta de um inscrito Mas a gente começou a AK Cruzada E já upamos o xerife de primeira Bora que bora Eu não estou aqui para o dinheiro Eu não estou aqui para a fama Eu não estou aqui para a fama Eu não sei se pode ser bom Se eu own a jet plane Eu vou fazer tudo pra você Vem lá e ver se é verdade Mas o mundo é bem frio Você vai precisar de um sujeito também Eu vou colocar um rato Eu vou colocar um rato Eu sou de Califórnia Eu sou de Califórnia